E voltando a parte do navio, o navio está quase esgotado, já o Durval está comigo no navio. Só faltam pouquíssimas cabines que eu acho que hoje, o domingo na live, a gente deve esgotar ela. Eu espero que a cabine do Pida esteja reservada, ouviu, seu Léo? Por favor! Verdade, você está certo. Então, o que é que ocorre? A gente precisa... aí está lá Durval, está Saulo, está lá El-Chan, Harmonia do Samba, Rafa Pippo Marques e Israel Rodolfo. Maravilha! Esse é o nosso time que vai ter no navio Vambora para o Mar. Tem uma outra coisa, eu toco nos três dias do navio, eu toco todos os três dias, e um dos dias do navio, eu toco no teatro do navio, com esse show. Entendi. Ao bel prazer. Certo. Está certo? Tem uma outra coisa que foi incorporada agora, o Miss Brasil vai ser dentro desse navio. Caramba! Durante o Vambora? Durante o Vambora para o Mar. Caramba! O Miss Brasil vai acontecer dentro do navio durante o Vambora para o Mar. Então, porra! Então, o pessoal que estiver a bordo vai poder acompanhar. Vai ver lá as miss todas andando por lá. Ó, ó minha gente, ó, ó, o tchauzinho. Que acontecimento isso, viu? Rapaz, não é legal isso? Muito bom! Isso pra mim, eu sei o primeiro baiano que vai pra dentro de um transatlântico, pra mim é o primeiro baiano que vai fazer o maior carnaval do mundo dentro de um transatlântico, proporcionar uma alegria diferenciada. Você pensa em gravar lá um audiovisual disso? Não, eu penso em gravar um DVD na volta da pandemia no carnaval. É a primeira pessoa que eu tô dizendo isso. Exclusividade, exclusividade, né? É, não, essa é total. Eu vou gravar. Você falou em gravar, eu tô dizendo assim, nós vamos gravar um DVD. Rapaz, essa... Porque esse retorno vai ser... Imagine! As pessoas vão vir... Estou até emocionado. Porra! Mas isso é uma loucura isso, sabe? As pessoas precisam extravasar, né? Então eu vou gravar um DVD no carnaval, pra nós marcarmos esse momento. Vai ser um momento, poxa vida! No outro dia a Zilda tava me perguntando, você já se preparou pro seu primeiro show? Você já se preparou pro carnaval? Gente, é mesmo, eu tenho que me preparar pra isso. Porque eu devo me emocionar o tempo inteiro. Todos nós. Todos nós. O tempo todo, poxa. Primeiro você passar por um problema desse inleso, né? Você e sua família e tal. Perdemos amigos, mas assim, você como pessoa poder fazer isso. Deus deu essa possibilidade a você. E você poder comemorar aquilo. Rapaz, vai ser emoção. Em cima de emoção.